Fala galera, tudo bem? Você quer perder drasticamente suas gorduras corporais em poucos dias com o método que mais de 70 mil pessoas já usaram e aprovaram? Primeiro link na descrição pra você perder barriga, desinchar e melhorar em 100% a sua saúde. Clica no primeiro link e garanta a reeducação alimentar. Mas contatos são tudo nessa vida, né? Pagode da audiência, meninos, ó, quero ir novamente, hein? Eu vou pra Campinas agora, talvez mês que vem eu quero ir no pagode de novo. Nossa, e pá, a gente vai juntar lá, o que você acha? Demorou? Demorou. Vou fazer aqueles meninos tremerem as pernas. Você aprontou muito quando foi lá? Aprontei. Dei pra caramba. Sério? Risada, gente! É falar em dei e a pessoa já acha que é outra coisa, né? Imagina, né? Risada, beijinho no rosto. Você beijou o leleco ou nem? Oi. Eu beijei todos. Na boca? Não, né? No rosto. Tá vendo? Quando a pessoa já pensa besteira o tempo todo. Não, mas é porque tem um lá que beijou queiro agora. Jura? O leleco. É bonito? Ele é bonito, ele é bonito. Ele beija bem? Você já beijou ele? Beijo, só que ele beijou... Eu beijei, só que foi meio tímido, porque assim, quando... Eu não gosto de beijar tímido? Eu acho que ele ficou com vergonha, porque ele tá acostumado a beijar lá no pagode. E quando eu fui lá, eles não estavam com essa coisa ainda de beijinho e tal, aí quando eles vieram no Prosa Guiada, eu falei assim, pô, você beija todo mundo lá e você não me beijou. Pô, então, vamos dar views pro meu canal e eu te beijo aqui. Ah, ele veio te beijar na sua casa. Ah, ele sentou no meu colo, é. Mas é o seu contrário, ele é gay? Não. Poxa. Olha o leleco, olha. É macho que é macho, pega a mulher no colo. Olha. Você concorda comigo? É, mas eu até acho um charmosinho, assim, quando é tímido. Eu que não sou homem, te pegaria no colo? Imagina ele. Será que teremos mais um beijo hoje no Prosa Guiada, então? Que você sabe? Você beija tímido? Ah, não. Ah, não, eu gosto de língua. Mete a língua, senão não rola. Então, tá. Então, tá.